Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos ler aqui no livro de Josué, no capítulo 1 e no versículo 8. Acompanhe a leitura comigo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tente com ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui, Moisés transferindo o povo de Israel para as mãos de Josué. E Josué ainda era uma pessoa inexperiente concernente à guia. Ele não tinha tanta experiência quanto Moisés tinha. Então aí Deus, ele chama Josué e Moisés, e Moisés passa o poder para Josué. E aí Deus, ele fala para Josué, olha, Josué, assim vai funcionar a minha obra, assim vai funcionar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Meu querido, eu não sei qual é a sua posição espiritual na obra de Deus. Mas às vezes nós, muitas vezes, chegamos a queremos parar de pregar, de louvar, de trabalhar na seara do Senhor. Muitas vezes nós queremos parar e dizer, Deus, eu não quero mais. Ou muitas vezes nós, pela falta de entendimento da obra de Deus, nós queremos parar. Eu não quero mais fazer, Deus. Ou às vezes você é um escolhido para fazer e você não quer fazer, porque você não se sente capacitado a fazer a obra de Deus. Amigo, Deus, ele capacita as pessoas. A questão que você precisa confiar em Deus, porque ele capacita, é ele que ensina as pessoas a fazer a obra dele. A obra dele, é ele que ensina todas as pessoas a fazer. Você não sabia andar, mas a sua mãe e o seu pai ensinou você a andar. Porque eles queriam que você andasse sozinho. Assim também é Deus. Quando nós vamos à obra de Deus, nos entregamos nas mãos de Deus, ele nos ensina a andar. Ele nos ensina a caminhar. Então, não se preocupe que quem nos ensina é Deus. Quem nos inspira é o Espírito Santo. Você só precisa não se apartar da leitura da palavra de Deus. Porque neste livro contém todos os ingredientes para que você consiga trabalhar com perfeição na obra de Deus. Você só vai conseguir dialogar, ter uma boa palavra para pregar, se você ler a Bíblia Sagrada. E aí, Deus, ele vai te dando palavras. Ele vai te capacitando para que você possa ensinar, para que você possa ministrar, para que você possa pregar a palavra dele. Então, você precisa estar com essa palavra dentro do seu coração. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te. Quando você está preparado, aí Deus, ele vai te enviar. Quando você estiver conhecimento da Bíblia Sagrada, quando você estiver estruturado dentro da palavra de Deus, aí Deus vai enviar você, porque você está preparado para enfrentar o mundo espiritual. Assim somos nós com os nossos filhos, assim foram os nossos pais conosco. Quando nós éramos de menor, os nossos pais estavam nos ensinando como nós deveríamos comportar diante da sociedade. Mas quando nós completamos a maior idade, os nossos 18 anos, o que é que acontece? Os nossos pais conversaram conosco e disseram, agora você pertence ao mundo. Eu já não tenho tanto poder em você como eu tinha. Agora você é uma pessoa livre para você ir para onde quiser, e fazer o que você quiser, desde que você responda pelos seus atos. Agora você está preparado a enfrentar o mundo. Assim também é na obra de Deus, meu querido. E quando você tiver conhecimento estruturado dentro da palavra, dentro dos preceitos de Deus, aí ele vai te enviar. Ele vai te mandar. Ele vai te colocar à frente dos trabalhos dele. Ele vai te colocar à frente daquilo que ele precisa que você trabalhe. Deus, ele te colocará na posição a qual você dará conta dessa posição. Não te preocupe, amigo. Se você tem um chamado, ele te preparará para este chamado. Você só precisa se dedicar a este chamado. Você só precisa se dedicar a ler a Bíblia. Você só precisa a dedicar a louvar, já que o seu chamado é ser levita. Não sei qual é o seu chamado na obra de Deus, mas você precisa dedicar a este chamado para que Deus, ele possa capacitá-lo. E quando você estiver capacitado, Deus te enviar. Deus fez isso com Josué. Josué viveu ao lado de Moisés, mas quando Moisés partiu, ali estava Josué pronto. Aí Deus vai lá e encoraja Josué. E Deus disse, Josué, eu sou contigo. Eu te mandei. E onde você colocar a planta dos teus pés, será teu, Josué. Meu querido, aonde você chegar, com conhecimento bíblico, aonde você chegar, com a preparação que Deus vai te preparar, aonde você colocar os teus pés, onde você entrar, Deus vai te abençoar. Deus vai te entregar a sua vitória em qualquer ministério que você for, em qualquer terra que você pisar, em qualquer área que você tentar administrar dentro da obra de Deus, Ele vai te dar a vitória. Ele vai colocar nas tuas mãos e você vai conseguir resolver tudo isso porque você foi capacitado por Deus. Primeiro, porque você se dedicou. E segundo, porque Deus capacitou você. E aí você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Josué foi bem-sucedido em tudo o que ele fez. Tudo o que Josué empreendeu a fazer dentro da obra de Deus, ele foi bem-sucedido. Todas as guerras que Josué lutou, ele foi bem-sucedido porque ele aprendeu com Deus. Ele teve a vontade de aprender. Ele se dedicou a aprender. E Deus ensinou a Josué. E ele foi vitorioso. Ele conquistou. Josué teve grandes conquistas. E você também poderá ter. Basta você buscar esse conhecimento. Buscar, dedicar, perseguir o conhecimento da Bíblia Sagrada, do louvor, daquilo que Deus te chamou. E você vai receber a tua honra. Em nome de Jesus. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Um abraço a você.